Outra banda cara de pau que lança um cover logo no primeiro álbum, mas que não coloca como música de trabalho É a banda Disturbed, que lança o seu primeiro álbum no ano 2000, que é o The Sickness E esse álbum tem aquela do... Fiz legal? E nesse álbum, a banda Disturbed lança essa música aqui, ó, ouve aí Reconheceu? Ah, reconheceu, né? Essa música é Shout, que é uma música do primeiro álbum lá da banda Cheers for Fears, cara, do primeiro álbum que é Songs of the Big Chair, que é de 1985, cara Mas ficou legal a versão, né? Ouve agora a versão original É, rapaziada, ficou... A versão do Disturbed ficou da hora